Orlevi é um refém israelita que está há 74 dias preso, cuja mulher, a mãe do pequeno Almog, foi assassinada no dia 7 de outubro. E, portanto, o pequeno Almog não vê o seu pai há 74 dias e a sua família, cujo tio Micael eu encontrei ontem, não sabe sequer dizer ao seu sobrinho se voltará a ver o pai. Também, teríamos de começar por muitas histórias e temos de começar pelas histórias das pessoas, porque ninguém pode ter a certeza que dirá tudo certo num debate sobre Israel e a Palestina, mas há talvez uma maneira de nos enganarmos menos. É começar pelas vítimas, sejam as vítimas dos ataques hediondos do Hamas a 7 de outubro, sejam as vítimas dos bombardeamentos desproporcionais, brutais, injustificados à faixa de Gaza. Temos, depois de falar das vítimas, falar dos perpetradores e, independente da posição que tenhamos, saber nomear os perpetradores e não ter medo de o fazer. Saber designar o Hamas como entidade terrorista que oprime o povo palestiniano e que tem um culto antissemita da morte que só quer um Estado do Jordão até ao mar, nomear também o Exército de Israel e o Governo de Israel de Netanyahu que violam o direito internacional ao promover este cerco a Gaza e este bombardeamento e onde há também elementos que também só querem um Estado do Jordão até ao mar. Obrigado. 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 Obrigado.